Quanto tempo leva pra felicidade se converter em um outro sentimento? O senhor tem os minutos contados e muito bem contados, olha. Quando o amor se transformou em ódio. Eu não autorizo você a ver o nosso filho. Quantas vezes o ódio virou amor? Então vamos nos casar. Lute pelos seus sonhos. Eu nunca vou esquecer. Mas eu sei que você lembra de mim. Porque o importante é o que você viverá daqui pra frente. Nós temos imaginação, não é suficiente. Acho que sou um menino muito bonzinho. Obrigado por escrever a sua história conosco. TLN, todas as suas emoções.